Oi, moris! Tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar? Eu tô querendo conversar. Tô no intervalo de uma cliente ou outra. E aí, eu tava ouvindo um louvor aqui, eu tô arrumando a bancada aqui pra próxima cliente, que vai ser a de Silas. Enquanto eu vou arrumando, a gente vai conversando. Só deixa eu pegar um papel. Eu tô conversando com Deus, porque eu fico aqui sozinha, né? Enquanto a cliente não vem. Eu vi aqui no estúdio com hora marcada. Então, não tem o horário certo pras meninas chegarem. Aí, enquanto as clientes não estavam chegando, eu tava conversando com Deus, né? Falando algumas coisas. Mas, de repente, começou a cantar um louvor. Eu tenho a playlist, né? Tenho a minha caixinha aqui de som. E começou um louvor que eu ouvia muito, porque eu não tava grávida da Emily. E toda vez que eu ouço esse louvor, gente, Deus me faz voltar lá atrás. Ó, eu já quero chorar. Eu falei que eu não ia chorar, Deus. Me ajuda. Eu quero chorar. Ó, meu, eu já quero me lacrimejar. Não vou chorar. Então, toda vez eu volto lá atrás, porque quando... Ai, gente, eu não quero chorar. Quando eu tava passando por essa barra, porque foi uma barra, né? Eu não era casada com o Jonathan. Eu fui mãe solo por um ano. E foi uma briga. Porque, assim, quando eu engravidei da Emily, eu tava no Belém. Eu era do Belém, né? Da igreja do Belém. Da igreja do Belém. Quem é do Belém sabe como é que é isso, né? Mãe solteira, mãe solo. Vocês sabem como é isso na igreja, né? É um absurdo, filho. O mundo acabou. Você... Todo mundo te vê com outros olhos. Todo mundo te julga só com um olhar. Só que eu cagava. Eu cagava porque eu já tinha 25 anos. E, assim, tudo bem, né? A Emily não foi planejada, não foi mesmo. Eu fiquei muito triste comigo mesmo na época, porque eu nunca fui namoradeira. Eu tive só dois namorados na minha vida toda. Nunca foi essas meninas de ficar ficando, enfim. Só que Deus falava, né? Antes de engravidar da Emily, gente, dois anos antes, que foi o ano que eu entrei pro Belém, Deus havia me falado num congresso da mocidade, lá na sede, que ele ia me dar um presente. Nunca que eu ia imaginar que eu era uma gravidez, né? Meu Deus! Nunca que eu ia imaginar. Até porque na época eu namorava, né? Tudo. E aí Deus falava que ia me dar um presente, mas não ia ser fácil. Ó, tô colocando um plástico filme aqui nas coisas. E Deus tinha me avisado que não ia ser fácil, mas eu achava que ia ser mudança de endereço, sabe? Porque eu já tinha mudado de igreja, né? Já tava no Belém, tinha saído da minha igreja de infância, tinha ido pro Belém. Então eu imaginava que ia ser mudança de endereço. Mas mal sabia eu que dois anos depois vinha a Emily. E eu fiquei triste comigo mesmo por conta disso na época, porque eu nunca fui menina namoradeira, nunca fui de ficar, né? Quem me conhece sabe que eu era assim, meu pai ficava até preocupado comigo, porque eu não namorava, eu não ficava, eu só queria saber de estudar o violino na época. E foi difícil pra mim mesmo, né? Então além de lidar comigo, as pessoas ajudavam demais na igreja, principalmente na igreja, e também dentro da minha família, que tem também, a gente sabe que tem, né? Tem aqueles da família que não aceitam, mandam pra fora de casa, tem que mandar pra fora de casa, porque isso é a regra da casa, e teve isso na minha família. Enfim, foi muito difícil pra mim. E aí, eu tava aqui, né? Conversando com Deus, eu não posso chorar. Quando eu falo de Deus, em relação a isso que aconteceu comigo na minha vida, uma das experiências de vida que eu tenho aqui, eu dou um dó de chorar por tudo que Deus fez, gente. Porque, na nossa vida, eu não quero chorar. Tudo é um propósito, sabe? Deus já tinha me avisado que eu ia passar por isso. Ai, gente, eu não quero chorar. Eu tô falando isso pra vocês, porque eu sei que vai ser um alimento, um alimento pra vida de vocês, sabe? Mas eu vou me recompor, pera que eu já volto. Eu não queria entender o propósito que Deus tinha pra minha vida em relação a ter a Emily, sabe? E Deus já tinha me avisado que eu ia ter um presente, que não ia ser fácil. E eu aqui, arrumando as coisas, comecei a ouvir o louvor que falava muito comigo nessa época, que era o louvor da Êxula. Deus está me ensinando. Vocês conhecem o louvor? Se não conhece, gente, coloque esse louvor pra vocês ouvirem. Chama Deus está me ensinando. E aí tá na minha playlist, né? Eu coloquei aqui na minha playlist, aqui no estúdio, e toda vez que eu escuto esse louvor, Deus me lembra de tudo que eu passei. E a palavra de Deus fala que Deus nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, esperança de propósito, de coisas melhores lá na frente. Você tá passando por um problema agora, mas Deus tem um porquê disso que você tá passando. E lá na frente você vai entender, como eu entendo hoje, gente. Hoje, 12 anos depois, a Emily tem 12, 13 anos, né? A Emily tem 13 anos, hoje que eu entendo o propósito de Deus em tudo que aconteceu na minha vida, e não foi fácil, gente. Nossa, como eu sofri, cara. Como eu sofri, gente. E eu sou um tipo de pessoa que eu sofro calada. Eu não sou de contar, eu não sou de pedir, de pedir ajuda, porque eu acho que eu tô sendo entorvo, eu acho que eu tô incomodando. Então eu sou um tipo de pessoa que eu passo a luta ali calada, o sofrimento calada, sabe? Vou pra cima. Igual a Emily, eu levava ela pra trabalhar comigo, pra vocês terem uma noção. Eu levava ela pra trabalhar comigo debaixo de chuva, debaixo de sol, com mochila, com violino, com pasta, com a bolsa dela. Vocês pensam, gente, eu ia do Arthur ao Vim, porque eu tive que morar com a minha mãe, né? Eu saí da casa do meu pai e morei com a minha mãe um ano. E aí eu saí de Arthur ao Vim e lá prometeu o paraíso. Quem é de São Paulo vai entender. A caminhada que é, gente, é mais de uma hora de viagem, de trem, fazendo baldeação. E eu com isso, com a Emily... E eu com a Emily, com tudo isso que eu falei. Emily, mochila, violino, a pasta da escola, que eu tava lá numa escola de música lá na Brigadeiro. Eu deixava ela no Paraíso com uma ex-cunhada minha que ela cuidava da Emily pra mim e eu ia trabalhar e na volta eu passava no Metro Paraíso e pegava a Emily com a minha ex-cunhada na catraca. Gente, não era fácil, cara. Imagina isso num dia de chuva. Além de estar com a Emily no braço, ainda tinha que pegar a guarda-chuva. Não era fácil. Mas Deus sempre falava comigo nesse louvor que ele tava me ensinando várias coisas com isso, sabe? Realmente eu aprendi muito com a Emily, né? Com o nascimento da Emily. Não sou eu. Eu acho que muitas pessoas aprenderam junto comigo, sabe? Algumas pessoas da minha família na questão de julgamentos, né? De sei lá. Eu sei, eu até entendo, sabe? A parte deles também. Mas eu sei que é uma coisa que eu não faria, entendeu? Eu não faria. Enfim, cada um tem o seu jeito e eu não julgo, né? E eu tava aqui conversando com o Deus, né? E falando, meu Deus. Quanta coisa eu passei, cara. Quanta coisa eu passei. Eu lembro que foi pra ir pro hospital. O Jonathan, ele sempre quis participar, tá? Eu não vou falar que ele não queria assumir, que ele não queria... Não, ele registrou a Emily na primeira semana que ela nasceu. Era eu que não queria nada com ele. Era eu que não queria casar. Era eu que não gostava dele, sabe? Quando eu falei pra ele que eu tava grávida, ele na hora falou, vamos casar, vamos casar, vamos arrumar as coisas. Eu falei, não, eu vou casar com você. Eu não gosto de você. Como é que eu vou me casar com você? A gente tá junto há meses. A gente tava junto, acho que era oito meses só. E eu não vou casar com você. E eu não gostava dele. Gente, o cheiro dele me irritava. Tudo nele me irritava, sabe? E fora a confusão da igreja, né? Fora a confusão da igreja. Por quê? Belém, filha, você tem que casar. Não interessa se você gosta, se você não gosta, você tem que casar. Né? Você que é da igreja sabe que é assim. Só que eu bati o pé. Não vou casar, cara. Não vou casar pra agradar ninguém aqui da igreja. Eu falava assim. Eu era ferrada, gente. Eu era terrível. Falava, não vou casar pra agradar fulano, ciclano. Eu vou casar porque eu quero casar. E se Deus falar comigo que eu tenho que casar. Se Deus não falar comigo que você vai casar, você tem que casar por isso. Eu não vou casar. Gente, nessa eu fiquei um ano sozinha. Um ano sozinha. Só que o Jonathan ia na casa do meu pai, porque assim, eu ficava na minha mãe. Eu ia pro meu pai toda quarta, porque meu pai queria que eu ficasse lá na casa dele. Mas eu não quis, porque eu e pessoas da família, né? Da minha família não queria que eu ficasse lá. Então assim, eu tava desconfortável, sabe? Falava, não, eu vou ficar aqui, pai. Eu falava pra ele, eu não vou ficar aqui. Até porque não tem onde eu ficar aqui com a Emily. Então eu vou pra casa da mãe. Ela não tem ninguém. Já conversei com a mãe, então eu vou ficar lá. E meu pai ia na casa da minha mãe, sabe? Ele ia lá. Ele ficava um pouco lá com a gente. Ele levava as coisas pra mim. Ele levava as coisas pra Emily. Mas assim, ele ia e levava porque ele queria, sabe? Nossa, ele ia lá assim, sabe? Triste, querendo que eu voltasse pra casa, mas... Eu tinha motivos pra não voltar. Eu tinha motivos pra não voltar, sabe, gente? Não façam isso. Não façam isso, com parentes de vocês. Não façam isso. Se nenhuma pessoa aqui tá grávida e precisa de ajuda, ajuda ela. Ajuda ela. Não pisa nela, sabe? Não julga porque aquela pessoa tá sofrendo tantas coisas internamente. Ela luta com ela mesma, sabe? Ela luta contra ela mesma. Então não façam isso. Não julga. Não xinga. Não maltrata, sabe? Não destrata. Porque aquela pessoa, ela precisa de você. Ela precisa muito de você. E eu tava assim, sabe? Embora eu sempre demonstrei ser muito forte. Até hoje eu sou assim. É de mim. E a Elenzinha, ela é assim. A Elenzinha igual eu. Ela é muito forte. Ela não demonstra que ela tá triste. Ela não demonstra que ela tá sentindo dor, sabe? Ela é igualzinha a mim. Mas não façam isso, gente. Se tem alguém que tá passando por um problema parecido. Porque não é problema. É uma situação, né? Porque filho, filho, nunca é problema. Filho nunca é problema e nunca vai ser problema, sabe? Mas a situação é complicada, entendeu? Principalmente a gente que é da igreja. É uma situação assim, tensa demais. Então assim, não julguem, sabe? Não maltrata. Não pisa. Acolha essa pessoa. Porque ela precisa de acolhimento. Ela precisa de conversar. Ela precisa de falar, sabe? Tô bebeu uma água. Gente, ó. Faz muito tempo que eu tô pra gravar esse vídeo. Acho que tem mais de um ano que eu tô pra gravar. Mas eu não gravo por causa disso, ó. Eu sei que toda vez eu vou me emocionar e vou chorar. Porque eu lembro de como eu fui tratada. Eu lembro das promessas de Deus. Eu lembro do que Deus falava comigo. Eu lembro do que a Emilia é hoje, sabe? Então assim, ó. Mexe muito comigo essa história. Eu vou tentar parar de chorar. Mas vira e mexe. Eu vou ter que dar uma pausa nesse vídeo aqui. Enfim, gente. Não distrata, sabe? Cuida, acolhe, conversa. Porque são pessoas que a gente luta contra nós mesmos. Quando a gente tá passando por uma situação dessa. É muito difícil, gente. Porque você não é que você fica perdida. Igual, eu tinha 25 anos quando engravidei na Emilia. Eu trabalhava. Eu me virava. E eu não dependia de ninguém pra cuidar dela, sabe? Mas os julgamentos vêm, né? As pessoas te julgam com o olhar. Isso quando você tá grávida. Porque quando você tem um bebê, tudo muda. Tudo muda. Mas você não esquece o que você passou na sua gestação. Que é a pior fase da grávida. É um looping, assim, de sentimentos, de emoções. Que é ali que você tem que acolher. É ali que você tem que estar junto. Conversando. Ajudando no que pode, sabe? Gente, eu não tô falando financeiramente. Eu tô falando por dinheiro. Eu tô falando de dinheiro. Eu tô falando disso. Eu tô falando de como ser humano. E empatia, sabe? Ou como uma pessoa cristã. Uma pessoa que fala que é de Deus. Mas tá ali te julgando o tempo todo. Não façam isso. Não façam isso. Não sejam essas pessoas, sabe? E aí, voltando no assunto do hino. Que eu tava ouvindo aqui, conversando com Deus. Que eu fiquei sozinha. Mas não tô sozinha. Tô aqui, conversando com Deus. E Deus falou no meu coração profundamente. Que Ele tinha me avisado. Veio muito forte no meu coração. Eu tinha te falado. Que você ia passar. Eu tinha te avisado. E hoje você entende o porquê. Gente, Deus é tão incrível. As minhas clientes vêm aqui. A gente conversa sobre Deus sempre, né? Deus até a gente foi bom comigo. Preparou clientes que falam a mesma língua que eu. Nem todas são evangélicas. Nem todas são cristãs. Mas, mesmo as que não são. É tão maravilhoso que a gente tem o mesmo entendimento sobre várias coisas. Em relação a isso, sabe? Pessoas, empatia, enfim. Nesse louvor, fala que Deus tá me ensinando várias coisas, né? E eu lembro que quando eu vi esse louvor, Deus falava comigo. A mesma coisa que Deus falou comigo agora. Que eu escrevendo a agenda, ouvindo e conversando com Deus. Deus falou comigo. Deus é tão incrível, gente. Que, olha, depois de um ano que eu tive a Emily, eu não sei como. Eu não sei como. Eu briguei na igreja, né? Não casei realmente. Não casei, gente. Não casei. Porque eu queria que Deus falasse comigo. Eu não queria casar pra agradar pastor. Ou agradar ministério. Ou agradar meu pai. Né? Porque, às vezes, ah, você é uma vergonha pro seu pai. Eu não vou casar pra agradar meu pai. E eu falava isso pra ele. Eu amo o Senhor. Tenho respeito pro Senhor. Mas eu não vou casar pra agradar o Senhor. Gente, casamento é uma coisa muito. Sério, não é assim. Não é assim. Eu tinha 25 anos. Eu sabia o que eu tava fazendo. Entendeu? E aí, menina, depois de um ano. Nesse um ano, eu pedia confirmações pra Deus. Pra saber se eu tinha que casar com o Jonathan ou não. Porque eu falava pro Senhor. Eu só vou casar se você falar pra eu casar. E Deus me confirmou cinco vezes, gente. Cinco vezes. E ainda assim, eu não queria casar. Foram cinco vezes. Tem noção? Cinco vezes com pessoas diferentes. Igrejas diferentes. E fora na palavra, né? Porque eu não acreditava em profecia. Eu não acreditava quando Deus usava alguém pra falar. Eu não acreditava em nada disso. Só acontecia. Deus falava a mesma coisa comigo na palavra. Então, pra mim, também era uma confirmação. Enfim. Depois de um ano, né? Eu de ontem, nós voltamos. Não sei te explicar como isso aconteceu. Como a gente se entendeu. Eu não lembro de como foi. Eu só lembro que a gente, aos poucos, foi se envolvendo. Quando eu tive a Emily, ele ficou comigo no hospital. Os cinco dias. Eu não tenho o que falar dele, sabe? Porque ele queria, assim, casar. Ele queria ficar comigo. Ele sabia que a Emily era filha dele. E no momento ele teve dúvida. Embora a família dele teve dúvidas. Mas ele batia de frente. Falava que não. Que ele sabia que era filha dele. E aí, também tem um parênteses, né? Eu jurava que a Emily ia vir uma Helenzinha. E isso antes de eu saber que a família dele desconfiava que a Emily não era do Jonathan, né? Isso antes. Sabe como Deus faz as coisas também, né? E eu queria que viesse uma Helenzinha. Então, tudo que eu comprava era uma bonequinha pretinha. Era... Não por conta de... Não é preconceito, não, tá, gente? É porque, como eu não gostava do Jonathan, eu queria que viesse com a minha cara, né? Então, eu achava que ia vir uma Helenzinha. E não veio. Veio a Emily. Mas depois que eu fui entender, depois eu fiquei sabendo que a família do Jonathan falava que talvez a Emily não era filha do Jonathan. Então, vocês veem. Deus permitiu vir a Emily, que é o Jonathan inteiro. Vocês conhecem o Jonathan? Vocês sabem que ele, né? E a Emily é a xerox dele em tudo, gente. Então, hoje eu entendo porque que Deus fez isso. Embora, né? Eu fiquei muito triste. Eu aí, muito. Não que eu rejeitava a Emily. Não, eu não rejeitava. Eu amava minha filha desde o momento que ela nasceu. Porque eu sabia que era uma promessa de Deus, né? Deus só falava comigo constantemente que a Emily era uma promessa dele. Ele tinha um propósito nisso, entendeu? Eu que não entendia, né? Isso que eu achava que ia vir uma Helenzinha, né? Que a Helenzinha é a minha cara, né? Aí Deus o dividiu. A Emily é o Jonathan e a Helenzinha sou eu. Mas por conta disso, né? Por conta de julgamentos também da parte da família dele. Que tem. Não adianta que tem. Sempre vai ter. As pessoas não podem falar pra gente. Mas julgamento tem. E aí, ele sempre presente. Ele sempre falava que era dele. Tanto que ele registrou. A Emily nasceu. Ele registrou a Emily. Ele participava de tudo. Ele ia na casa do meu pai. Ele só não me ajudava. Sabe? Não me ajudava financeiramente, não. Não me ajudava. Mas eu entendo que ele não... Era condições que ele não tinha, né? Que ele era um moleque, né? Ele não tinha condições. Eu sou mais velha que o Jonathan há três anos. Gente, falando sobre Deus agora, né? Sobre Deus nisso tudo. Eu tava aqui. E Deus falando no meu coração. Que o quê? A gente precisa entender... Eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. Sabe? Na minha vida. Na vida da minha família. Tudo que Deus fez até aqui. Gente, não foi fácil. Não é fácil. Esse ano eu faço 12 anos de casado com o Jonathan. E vou te falar. Passei por muito perrengue, velho. Muito perrengue. Mas o meu medo da minha vida toda sempre foi o quê? Desagradar a Deus ou passar por cima da vontade de Deus. Isso eu não faço. Eu posso sofrer, gente. Eu posso sofrer. Eu posso ralar. Eu posso chorar. Eu posso espermear. Mas eu não passo por cima da vontade de Deus. Né? Porque... Pensa se eu tivesse desistido lá atrás. Deus não tinha feito tantas coisas que ele fez na minha vida hoje por conta da minha obediência. Ele sabe que eu fui obediente. Eu não tô aqui pra cantar galo, não. Pra cantar que eu sou maravilhosa, que eu sou a obediente. Não, gente. Não sou. Mas eu tento não desobedecer a Deus. E Deus aqui falando comigo, cara. Olha tudo que eu fiz na sua vida. Olha... Porque tem coisa pra chegar aí, tá? Tem coisa que vai... Eu vou contar pra vocês novidades. Boas novidades, boas novas em breve. E Deus aqui falando. Olha tudo que eu fiz na sua vida de lá. E louvor rolando. E lembrando de tudo. Daqui até hoje. Só pra você entender o propósito de tudo. Desde quando eu tive a Emily. E a Emily é uma bênção, gente. A Emily é uma princesa de Deus. Tão talentosa, sabe? Ela vai pra igreja comigo. A gente conversa. Ela tem aquelas crises de adolescente, né? Que tem. Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo sobre isso. Sobre essa fase da adolescência. Como eu tô lidando, gente. Porque também não é fácil. E cria muitas coisas na cabeça delas, né? Eu tive essa fase também. Só que eu tive essa fase. Eu passei só com meu pai. Não tive a minha mãe do lado pra conversar comigo. Então foi bem difícil. Eu tô pra fazer um vídeo. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Que tem filho adolescente. Vai me entender. Eu tô pra fazer esse vídeo pra conversar com vocês. Só que ela é uma bênção na minha vida. Eu não tenho o que falar da Emily. Ela é realmente um propósito de Deus. Ela é uma bênção de Deus na minha vida. E Deus falou sobre isso comigo. Olha como é a sua família. Olha tudo que eu te dei em relação à família. Não tô falando de financeiro, gente. Não tô falando de dinheiro. Não tô falando de valores, sabe? Valores, assim, de Deus, sabe? O que Deus faz. O que Deus fez na minha família. Nós quatro, né? Mas não foi fácil. Não foi fácil, entendeu? E eu tô aqui pra isso, sabe? Pra falar. É só um resumo de tudo que eu passei. Mas em relação a julgamentos de uma mãe solo. De uma adolescente grávida. Abraça essa pessoa, gente. Não julgue. Abraça e converse. Porque é muito difícil, sabe? E sobre propósitos. Entender o propósito de Deus. Ainda que você sofra. Ainda que doa. Ainda mais se Deus tá falando com você. Continua aí. Porque você vai entender lá na frente. Gente, continua. O tempo eu te dizer é isso. Continue. Não pare de acreditar que lá na frente Deus tem algo bom. Deus tem algum bom propósito. Deus tem um porquê de tudo isso, gente. Deus tem um porquê de tudo que tá acontecendo na sua vida. Porque eu passei barra. Barra e barra. Se eu fosse parar e contar pra vocês. Tem coisas que nem minha família sabe que eu já passei. Se eu fosse parar e contar. Vocês iam sentar e chorar comigo nesse vídeo. Tem vídeo que eu nem gravo. Tem coisa que eu nem falo. Porque eu vou chorar o tempo todo. Então eu prefiro nem falar. Mas são coisas assim que hoje eu entendo porquê. Eu precisava ter passado por isso. Sabe? Eu acho que eu não merecia ter passado. Pelo que eu sou. Sabe? Mas o propósito quem tem é Deus. Quem sabe do propósito é Ele. Então fique em paz. Porque, gente, vai dar tudo certo. Continue nessa caminhada. Não desista. Mas tem uma coisa que eu peço do fundo do meu coração. É que vocês não julguem. Não fiquem julgando. Essas pessoas que passam por essa situação que eu passei. De mãe solo. De mãe solteira. De ter que passar barra ali grávida sozinha. Porque é muito difícil. É uma luta contra nós mesmos. E ainda vem julgamentos. Principalmente vindo da família. Que é onde a gente acha que vai ter acolhimento e não tem. A gente acha que vai ter acolhimento. Mas você fica assim. Tem ou não tem? O que tá acontecendo? Sabe? Você fica perdida. Então abraça mais. Se você é cristão. Seja um cristão completo. Abraça aquela pessoa. Ore por ela. Ajuda no que ela precisa. Sabe? Não digo nem financeiramente. Eu digo numa conversa. Numa palavra. Eu tô aqui se você precisar de ir pra qualquer coisa. Óbvio. Você pode ajudar financeiramente. Melhor ainda. Porque a mãe solo precisa. Mas se você não tem condições. Olhe por ela. Ajude. Conversa. Ó. Sabe o que você me tem. Quiser conversar. Quiser desabafar. Porque ela vai ter esse momento. Ela vai querer desabafar. Entendeu? Ai. Tô mais aliviada. Porque eu tô pra gravar esse vídeo há muito tempo. E é uma forma de edificar, né? De aumentar a fé de vocês. Porque tudo que eu tenho hoje, gente. Eu falo que tudo é Deus que me dá. Essa semana. Eu terminei de pagar a minha cadeira. A minha cadeira rosa. Sabe aquela minha cadeira que eu mostrei pra vocês? Que foi uma... Foi um, né? Dos materiais mais caros aqui do estúdio. Foi a minha cadeira rosa. E eu parcelei ela em quatro vezes. Ela foi mil reais. Só ela foi mil reais. Eu parcelei em quatro vezes. E no dia que eu comprei essa cadeira. Eu falei assim pro meu pai. Pai, eu comprei essa cadeira. Porque eu ia comprar usado. Tudo meu daquele estúdio eu ia comprar usado. Tudo. Mas tava o mesmo preço de uma cadeira nova. De móveis novos. Então eu preferi comprar. Mas eu falava. Deus, você vai ter que me ajudar. Você vai ter que me ajudar. E a cadeira foi assim também. Eu falei. Pai, eu vou comprar essa cadeira. Me ajuda em oração aí. Pra Deus me ajudar a pagar essa cadeira. Porque eu não tenho condições. E ele falou assim, ó. Fé. Com fé a gente consegue ter tudo que a gente quer. Falei. Tá bom. Vou comprar. Comprei. Rosa. Do jeito que eu queria. E essa semana foi a minha última semana de parcela. Eu paguei a última parcela. E automaticamente eu fui no meu pai. E mandei um áudio. Eu mandei a foto da comprovante. Falei. Pai, eu tô pagando a última parcela da minha cadeira. Eu falei. Eu lembro quando o senhor falou pra mim. Que fé. É que eu tinha que ter fé. Aí ele mandou um áudio pra mim. Eu vou me emocionar de novo. Ele mandou um áudio falando pra mim. Que Deus honra a nossa caminhada com ele. Ele tá vendo o meu esforço lá na igreja. Porque não é fácil terminar na igreja, gente. Eu tô na frente de trabalho. E ainda tenho o meu trabalho aqui. Mas eu vou com amor. Sabe? Eu faço tudo com carinho lá na igreja. Meu pai fala. Esse trabalho que você tá fazendo na igreja. Essas correrias. Que você deixa de trabalhar. De ganhar o seu dinheirinho. Pra pagar o seu aluguel do estúdio. Pra tá na igreja. Deus honra tudo isso. E por isso que ele te deu. Ele tá te dando as coisas, né? Por conta do seu esforço. Ele vê que você é uma pessoa esforçada também. E eu dei glória a Deus. Gente. Eu ajoelhei. Agradeci a Deus pela minha cadeira. Porque eu nem senti. Sabe quando você paga que você nem sente? Eu tava preocupada lá atrás, né? Quatro meses atrás. Como é que eu vou pagar? Senhor, você vai me ajudar. E deu tudo certo. E é isso, sabe? A gente tem que acreditar que tudo na nossa vida. Deus tá ali. Se a gente crer, confia, acredita que Deus está ali cuidando. Deus vai te ajudar. Deus vai suprir. Deus vai cuidar. Deus vai te mostrar. Lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. Entendeu? E eu quero que vocês me contem. Lá na frente. Sully, nesse vídeo você falou sobre a sua experiência com a Emily. E eu passei por a mesma coisa. E hoje eu entendo também o propósito de Deus. Então, assim, gente. Descansa. Descansa o coração de vocês. Porque Deus tá no nosso futuro. Deus tá lá na frente. Em tudo. Seja numa compra de uma cadeira. Ou numa vida que você tá carregando aí. Com tantos problemas, né? Apenas confia naquele que não dorme um segundo. Tá aí olhando por você em todos os momentos. Tá bom, meu amigo? Desculpa se eu falei muito. Desculpa se eu falei demais. Chorei aqui nesse vídeo. Mas foi só porque Deus tava falando muito comigo aqui. Eu escrevendo a agenda da semana. Do final de semana. E Deus aqui falando comigo. Falando comigo. E o louvor tocando. E Deus falando comigo tudo que ele fez. Lá atrás até aqui. Me mostrando. Me trazendo a memória. Pra me dar esperança. No que há de vir. No que há de vir. Que vocês vão ficar sabendo em breve. Então é isso. Confie em Deus. Espero que esse vídeo tenha tocado no coração de vocês. Eu vou deixar um versículo aqui pra vocês lerem em casa. Ou meditar na palavra do Senhor. Que é o meu versículo da vida. Que é o Eclesiastes 3. Vão lá ler ele inteiro. E depois vocês me contem. Que Deus falou com vocês. Tá bom? Beijo nesse coração cheiroso. Obrigada por tudo até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos sobre esse. De edificação. Vídeo de alimento. Pra nossa alma. Comenta aqui ó. Que eu gravo outro assim. Que eu tenho muita coisa pra contar. É muita bênção. É muita coisa de Deus. Beijo. E até o próximo vídeo.